Sará foi a primeira das quatro matriarcas. Quem foi essa personagem? Ela casou com Abraão, como nós sabemos. Mas ela tinha algum parentesco com ele anteriormente ou não? Eu quero te fazer mais uma pergunta. Como matriarca, ela era uma pessoa passiva, uma mulher completamente subserviente ao seu marido? Ou será que ela era uma pessoa ativa, que fez muito para moldar esse primeiro casal e o começo da criação do povo de Israel? Sará conta o grande comentarista Rashi, que na verdade ela era sobrinha de Abraão. Como? Nós estudamos que Abraão, ele tinha dois irmãos. Um chamado Nahor e o outro chamado Haran. Você pode ver isso no nosso vídeo sobre Abraão. Haran morreu de uma forma milagrosa, tá? Muito especial. Se sacrificou por Deus. E aí ele teve dois filhos. Um Elot, que você também pode ver no nosso canal. Gabriel. Mas ele teve uma filha chamada Iská. E aqui vem fontes muito antigas, o Midrás. E essa é a fonte do Rashi, falando para gente que na verdade esse nome Iská era Sara. Abraão, ele sentia a responsabilidade com relação a Haran. Porque a morte de Haran teve a ver com ele de novo. tá? No nosso vídeo sobre Abraão, por isso eu não vou contar novamente a história. E aí o que que acontece? Ele tem dois filhos, Haran. Então ele quase que adota Lot, até que Lot não quer mais ficar com Abraão. E ele casa com a sua sobrinha. Isso pela Torá é importante você saber. A Bíblia permite o casamento de um tio com a sobrinha. O que que a Bíblia não permite é o contrário. Uma tia pode casar com o sobrinho. Isso não pode. Mas um tio com a sobrinha é permitido. Então Abraão casa com Sara, que ela recebeu esse nome de Iská. Eu acho que você já viu isso na Bíblia. Que muitos personagens têm mais de um nome. O próprio Itró. O sogro de Moisés. Ele tem alguns nomes. O próprio Moisés. Ele tem alguns nomes, por exemplo, Avigdor. E Tró tem o nome de Reuel. E assim por diante. Por que esse nome Iská? Olha que lindo. O nome Iská, ele tem uma conotação de falar como uma pessoa que está nadando. Ela nadava em sua beleza. E ela nadava em profecia. A gente está falando de nadar de uma forma do hebraico bíblico. O hebraico bíblico quando fala, utiliza essa expressão. De nadar na profecia. De estar próximo do Criador. E ao mesmo tempo a beleza de Sara. Por isso ela tem esse segundo nome de Iská. Iská. Muito bem. Eles casam. Ela está do lado do marido dela. Como a gente sabe disso? Por quê? Quando Deus ordena a Abraão. Sai da terra. Da onde você está? De Urkasdim. Saia de Haran. Vai para a terra de Canaã. O que está escrito? Que eles saíram junto com as almas que eles fizeram nesse local. Como uma pessoa pode fazer almas? Que história é essa de se fazer almas? Então a explicação é que cada pessoa que vinha para a tenda, para casa, para o lar de Abraão e Sará. Eles davam muita atenção. E eles ensinavam para essa pessoa que existe um só Deus. Então é uma espécie de conversão. E o que está escrito? Que Abraão não convertia os homens. E Sara era responsável pelas mulheres. Ou seja, ela não era uma mulher passiva. Que não fazia nada. Ela estava junto do seu marido. Na mesma obra. E com o mesmo sucesso. É algo impressionante. Ou seja, todas essas mulheres que apareciam nas tendas. Ela dava atenção. Ela conversava com elas. E por isso, eles tiveram tantos e tantos seguidores. Ou seja, eles estavam realmente caminhando completamente juntos. Abraão e Sara. E aí eles vão para a terra de Israel. Nessa época, chamada a terra de Canaã. E a gente conhece a história. Algo muito curioso. O que aconteceu? Havia fome. Então eles descem de Israel Israel para o Egito. E nesse momento a gente aprende mais uma característica de Sara, que eu te falei anteriormente. Olha que coisa interessante. Abraão fala. Você é muito bonita. Vai chamar aos olhos dos egípcios. Se eles descobrirem que eu sou o seu marido, eles vão me matar. Por favor Sara. Chegou a hora de você fazer uma bondade comigo. A gente está numa situação dramática de fome. Se a gente não tiver aqui no Egito. Não temos o que comer. Como Deus vai salvar a gente, eu não sei. Mas por favor, avisa as pessoas que você é minha irmã. E não mais do que isso. E foi exatamente o que ela fez. Porém, veja bem. O faraó, quando soube através dos seus escravos, das pessoas, que entrou uma mulher extremamente bonita, falou, não. Uma mulher assim é para mim, é para o rei. E ele vai falar com Abraão. Abraão fala, minha irmã, Sara. Ela se cala. E o que acontece? O faraó dá muitos presentes para Abraão. Ele bota Sara na sua casa. E o que acontece? Deus manda uma praga terrível para o faraó. E todas as pessoas lá, que moravam junto com ele. O faraó recebe uma mensagem divina. Você está fazendo algo muito problemático. Você está pronto a cometer um pecado gigante. É melhor você se arrepender agora. Senão vai ficar pior do que já está. Uau! Ele fica assustado. A gente sabe que na verdade. Então Sara, ela foi a responsável por isso. Ela falou, de forma alguma, um homem que não é o meu marido, que não é Abraão, vai me tocar. Então ela reza para Deus. E ela é responsável por essa praga. A ponto de que o faraó fica tão assustado. Que ele fala para Abraão, toma de volta a sua esposa. Por que você não me falou antes que ela era sua esposa? E saiam daqui. Ou seja, ela era muito bonita. vida. Mas a gente vê que ela era muito poderosa. Ela tinha uma prece que na hora era respondida pelo Criador. Muito bem. Eles voltam depois para a terra de Israel. E aqui acontece algo. Aos 75 anos de idade, ela vê que ela não consegue mais ter filhos. E ela chega para o seu marido. E veja bem. Ela toma a iniciativa. Abraão não fala nada. Abraão não tem filho. Ele sonha com isso. Mas ele tem uma esposa. Ela toma a iniciativa. Se o filho não vai vir por mim, meu marido. Então vamos pegar a nossa serva, Hagar. E com ela, você vai ter um filho. Era um costume que existia na época. Esse tipo de coisa. Mas ela, de alguma forma, fala. Não pode ser que o meu marido, um justo tão grande, não vai ter descendência por minha causa. Nós temos aqui no canal um vídeo sobre esse tema de concubinas. Para você entender bem melhor o que que aconteceu. Muito bem. Então, Abraão, ele realmente, ele fica, tem uma relação com Hagar. E o que que acontece, é que ele vai ter o filho Ismael. amigo. Só que Hagar vê. Eu tive filha assim, de primeira. Deve ser que Sará não é boa pessoa. Abraão, essa sua esposa não vale nada. E ela começou a falar mal de Sará. Sará fala para Abraão. Olha, isso aqui não pode acontecer aqui. De forma alguma. É verdade. Eu não tive o mérito de ter o teu filho. Mas isso não pode acontecer. Então, Hagar, ela sai de casa. E depois, ela quer voltar. Porque ela sabe que ela errou. Tá? E aí, tem toda essa história com Ismael. E o que que acontece na continuação? O que acontece é o seguinte. Deus se revela novamente a Abraão. Ele muda o nome dele de Abraão para Abraão. Em hebraico, de Avram para Avraham. Ele faz com ele o pacto da circuncisão, o Brit Milá. E ele também fala, Abraão, a sua esposa, até agora, ela era conhecida como Sarai. Eu usei o nome Sara, porque é o nome que a gente conhece. Mas se você olhar bem na sua Bíblia, até esse momento, a Bíblia chama Sará de Sarai. E agora, Deus também muda o nome dela. O nome tem uma influência gigantesca na pessoa. Então, ela troca, em hebraico, o Yud pelo rei. E agora, ela vai se chamar Sará. E, aos 90 anos, ela é informada de que ela vai ter filho. Agora, o que conta a Bíblia para a gente? Que ela já era uma senhora. Mesmo que, nessa época, as pessoas ainda viviam muito, aos 90 anos, ela não tinha mais ciclo menstrual para poder ter filhos. E os anjos que vão visitar Abraão, eles fazem o que eles fazem. E, Sará, ela rejuvenesce. E ela sabe disso. A ponto de que, quando é informado para ela que ela vai ter filho, ela fala, eu entendo que eu agora posso ter filho. Mas, e o meu marido? Ele já tem 99 anos. Como vai ser isso? E Deus, ele dá a mensagem para Sará. Sará, eu sou o Todo-Poderoso. Então, tudo pode acontecer. Como aconteceu com você, vai acontecer com o seu marido. E ela ri. Esse riso, ele não é bem encarado, porque, de alguma forma, é como você não acreditou completamente. É claro que ela estava acreditando em Deus, porque Deus falava com ela. Ela era uma grande profetisa, mas era algo tão especial, era tão fenomenal, tão difícil de acreditar na prática, não em Deus, mas que eu mereço uma bondade tão grande, que Deus fala com Abraão, por que que Sará está rindo? Mas, na verdade, é essa a ideia. É uma bondade gigantesca que é difícil para uma pessoa que, mesmo que sabe que Deus existe, e sabe que Deus é o Todo-Poderoso, mas será que eu mereço algo tão grande assim? E, no final das contas, então, ela tem o filho dela junto com seu marido, Abraão, e ele se chama como Isaac, só que em hebraico é Itzhak, que vem da raiz Tzhak, riso, por causa do riso dos dois. De Abraão, que também sorriu de outra forma, e de Sara, que sorriu, como nós explicamos agora. Então, é interessante, o nome do filho tem a ver com essa promessa divina, e como eles receberam essa promessa. É muito interessante. Mas, o que acontece? O filho dela cresce, e ele está do lado do seu meio-irmão Ismael. Sará percebe que ele não está sendo uma boa influência, nesse momento, para o seu filho. E ela vem, e ela fala, Abraão, não dá para criar esses dois irmãos juntos, não está dando certo. Para Abraão foi difícil. Nessa hora, acontece algo surpreendente. Deus fala para Abraão, Ou seja, naquela hora, a profecia dela foi maior do que a de Abraão. Abraão entende que ela teve razão. Mais uma vez, o que você está percebendo? Uma mulher completamente ativa. A gente já viu no começo da história, como ela fazia também a obra dela com as mulheres. Depois, a gente vê que ela toma iniciativa com Hagar, para o seu marido ter filhos. Agora, esse ato dramático, que para ela também é dramático. De educar seu filho, não com uma influência que, nesse momento, não é boa para ele. E Deus fala, ela tem razão. Impressionante. O Midrash conta que, na hora do sacrifício de Isaac, ele já tinha 37 anos. Sará tinha 127. Porque ela deu luz aos 90 anos. Aqui, ela recebeu a mensagem de que o filho dela seria sacrificado. Existem duas versões da história. Uma versão é, o susto que ela teve foi muito grande. O outro foi muito pelo contrário. O meu filho foi escolhido para algo tão grande. E o coração dela não aguentou. E, nesse momento, aos 127 anos, Sará falece. Mas, será que termina a história aqui? Eu tenho algo incrível para te contar. Veja bem, a sua Bíblia, eu não sei a sua tradução. Mas, está escrito, que os anos de Sará foram 7 anos, 20 anos e 100 anos. Muito estranho. Tinha que estar escrito, 127 anos. Mas, por que 7 anos, 20 anos e 100 anos? Você pode escrever 7, 20, 100. Alguma coisa assim. Mas, não botar anos, anos e anos. Não precisa falar uma coisa assim. O que a gente aprende daqui? Então, veja bem. Está escrito que, Sará, aos 100 anos, ela era justa como aos 20. O que tem a ver aos 20 anos? Vou te explicar um segredo aqui. De acordo com o Zohar, o julgamento de uma pessoa no tribunal celestial, é só dos 20 anos para cima. Por isso, você vai ver, na Bíblia, que as pessoas só iam para o exército aos 20 anos. Essa é a idade de uma maturidade. E aqui é uma maturidade espiritual. Então, aos 100 anos, ela não tinha pecado como aos 20. E aos 20, ela era bonita como aos 7. Por que bonita como aos 7? Aos 20, ela também podia ser muito bonita. Mas, é uma beleza pura. Não é uma beleza provocativa. Ela tem essa beleza, mas com a pureza de uma criança. Então, é algo mágico. E essa era Sará. Como ela era tão importante. O seu marido, Abraão, sabe. Uma pessoa assim, tem que ser enterrada num lugar especial. Que lugar é esse? E aqui começa uma nova história. Abraão compra a tumba dos patriarcas. Ele sabe. Existe um midrash fascinante. Que nós temos aqui no canal. Dois vídeos sobre a tumba dos patriarcas. Impressionante. Então, Abraão sabia os segredos dessa tumba. Então, lá vai ser o lugar que ele vai enterrar a sua amada esposa. Ele não abre mão disso. Ele paga uma fortuna. Mas, esse é o lugar que ele guarda para a sua esposa. A porta do paraíso. E assim, nós aprendemos a fascinante e inspiradora. História da matriarca Sará. Obrigado.